Fala galera, beleza mano? Green Joe trazendo mais um vídeo de Summons de Bleach Brave Souls E hoje mano, a gente tá aqui na conta do menino Renato, tá ligado? A gente vai Summonar no solo da cena, mano, a gente vai até o Grantivo Pra ver se a gente pega a deusa pra ele, tá ligado? Ele é gadão, mano, cês tá ligado que a menina Renato é gadão E tem muita rexuration aqui, tá ligado? E ele quer, mano Aí vamos lá, né mano, 150 Esqueci de olhar a hate, mano, do gajo Porque... E já não vai brilhar o primeiro Deve ser a hate 4% e 1% de vir em qualquer personagem, né? Aí essa... É melhor do que... Se bem que a outra é 3,3, a outra é 3,3, mano, não brilha de jeito nenhum Espero que essa de que brilha, mano Deixa eu ver, eu não vi nada do solo dela Cara, na minha pessoal, eu acho que eu vou jogar 150, mano Porque de que eu só tenho o Cusaca, tá ligado? Se eles viessem esse doidão aqui E essas duas gêmeas aqui E a cena, mano, eu ia ficar de boa É, mano Realmente é 4% e tal E vamos lá, mano A cena ainda tem... É negócio de hidroplete, eu nem sabia 200 horas, mano Torcer pra brilhar, porque... Canseira, viu, mano Ultimamente eu tô com um azar, né? Rejeita, por favor Rejeita o Tsukushima Olha o retiro, velho Olha o origem Haha, que vergonha Quem que é isso? Ah, o Cusacão, mano Pelo menos veio um dos top ali do banner, né, mano Tá ligado? Essa do um pouquinho, ela ia ficar bolada E espero, mano, que eu não tenho o Cusaca, tá ligado? Eu acho que não tem E se eu não tiver aqui Joguei 200 horas, peguei 200 horas Mas se bem que eu perdi 150 já Haha É, vai vir só ele mesmo Mano, esse Cusacão é muito brabo, tá ligado? Olha, eu usei ele no PVP de Maja, mano Mas foi na época que lançou ele Ela já trancou, né? Eu usava ele Nem lembro, mas meu tio, mano Eu acho que era ele, Zara, que é azul Não lembro mais Mas era muito top, mano E eu gostava de usar ele, tá ligado? Que ele é capitão, mano Até dá uma ajuda Congelava os carinhos É, Ticket Brave Que tem pouquinho Não ia desfuncionar nada Vamos pro Step 3, mano Step 3 250 horas Hum É que, filho É onde o filho chora e a mãe não vê, cachorro Você é louco? 250 horas Já dói no bolso Mas eu sei pra brilhar Nossa, brilhou mais um, mano É isso aí, velho É isso aí Deixa eu aumentar o volume Eu sou o inferno Cena, mano Nossa, eu sou muito cagão Viado, você é louco, mano Você é louco, filhos Respeita o pai Ah, tá, ó Viajei aqui, mano Achei que era cinco estrelas Vai que eu Não, eu podia vir mais uma, hein, mano Será não? Vim dois, cinco estrelas Você é bombão Vem, vai, Vinda Mano Mas pelo menos Pegamos ela Mano Agora eu não sei Se eu gasto até o garantido Ou se eu paro, tá ligado E agora Será que eu tô fácil, hein, mano Vou perguntar aí no WhatsApp, mano Vou dar um corte no vídeo, tá ligado E eu vou perguntar ele Voltamos aqui, né, mano Porque o meninal Renateira Falou que é pra Que não é pra parar Então vamos ter o garantido, tá ligado Vamos ter o garantido Jogar aqui o Step 4 já Então você vai brilhar de novo, né, mano E vem um outro novo Ah, vai brilhar Não vai errar nem rejeitar Nossa, mano É que sim, velho Eu já não tava nem com o espírito É novo, é aquele cara Sabia, mano Nossa, mano Hoje eu tô insano, velho Nossa, é louco, mano Só uns Rapsurations brabo Viu, Fios Nossa, mano Hoje, finalmente Peguei a personagem que o cara queria Que o Renateira Um salve brabo demais Peguei a cena que ele queria E dois Rapsurations já Bravo, brabo, brabo Mano Mano, ai, por que que lançou esses personagens do filme, mano Eu gastei com borra Não peguei nenhum, velho Ai, que triste, viu Eu lembro que eu de filme, mano Eu tinha pegado só o Cusaga Aí depois eu peguei o Cucutu E o Florian, eu acho Mas vamos lá, mano Esteve garantido agora Vamos ver se a gente Consegue alguma coisa, tá ligado Vamos lá Vamos lá Não, vamos na cena Ah, não, a gêmea não tá aqui não, né É, tá, não Vamos na cena Você vê a dúvida em dúvida dela Tomara, né Mas vamos lá, mano Step 5 Garantidão Podia vir mais de um 5 estrelas Que é muito legal, tá ligado Vamos ver quem que veio Ah Ah, outro Cusaga É, mano, é, mano Podia ter vindo os gêmeos em lá Nossa, daria top demais, mano Teria fechado o bando Mas ainda a esperança delas vim, né, mano Vamos ver Mentira, nem tem, mano Vim mais de um 5 estrelas assim É meio difícil É, mano Vem outro Cusaga, tá ligado Eu vou agora sumonar minha principal, mano Vou jogar 150 Então vamos lá, cachorro Dá um corte aqui Fala, galera Voltei, mano Tô aqui na minha conta agora, tá ligado Minha principal Braba demais Ih, mano Eu vou jogar aqui 150 no solo da cena Ih, vou jogar 150 no Green Joe, tá ligado Aqui eu já joguei 50 ovos Mano, eu tinha gravado o vídeo Joguei os 50 ovos aqui, mano Vocês não sabem a merda que eu fiz Eu apaguei o vídeo, mano Eu já tinha editado Fiz a thumb dele, mano Bonitona, tá ligado Eu fui limpar a galeria, né, mano Eu fui Pensei, ah, esses vídeos que eu já postei Já Tum, excluí Eu falei, meu Deus Que bosta Mano, eu tô jogando ticket prato aqui Pra dar uma esquentada, tá ligado Porque Mano, tem que brilhar, mano Pelo menos uns 150 Porque Ah, eu tô em deveras muito triste, cara Pelo menos uns 150 Mano, eu prefiro que venha esse cara aqui Do que a cena, tá ligado 200 ovos Vamos lá, mas sem enrolação Já jogar 150 Brilha pelo menos, por favor Ah, não vai brilhar, mano Pô, mas tem pão que não brilha 150 pra mim, velho É sacanagem, velho Aí tá rindo a minha cara esse jogo maldito Ah, nem, velho Que ódio, mano Que ódio, velho Eu tô jogando 150 Se não brilha mais, não, velho E foda que jogar 200 ovos não compensa, não Eu joguei mais, mano Se viesse um ressurreição ali novo, tá ligado Que esse cara eu nunca peguei Pra mim seria bom, tá ligado Mas Jogar uns pontinhos do Kong aqui também Tá triste, mano Essa Esse 150 que eu tô mandando nos últimos tempos Os 50 ovos ali também no Biáquia Ali na que gacha lá Não brilhou, velho Aí o jogo me desanima, né Não que eu te vou olhar Joguei esse ticket aqui Esse ticket aqui brilhou no segundo dia Que eu tinha comprado Mas Depois nem brilhou mais, filhos Aí Só vem três estranhos nessa bosta também Mas normal, né, mano Normal É a vida É a vida Vamos lá Mano, tentar pegar o Green Joe lindo Na minha principal Eu peguei na secundária Bravo Vamos lá, mano Na secundária ele podia vir também, mano 300 ovos Ai, meu coração, mano Brilhou pelo menos Graças a Deus Vem, Grudinho Vem Por favor Por favor Ah, mano Vai se ferrar, velho Vai se ferrar Olha o personagem que veio, mano Ah, sério, mano Essa bosta de personagem, mano Ah, mano Nossa Mano, não Por que não veio outro, velho, mano Ah, velho Não tem isso aí, mano Nossa, dois repetidos lixão, mano Ah, meu Deus do céu Isso é pra aprender Vou deixar de ser burro E parar de gastar Nesse 150 falido, velho Meu Deus do céu O que eu faço Com esses dois cocôs de personagem, gente Ah, velho Pelo menos vem medalha, né, velho Ah, velho Essa medalha Garante um cinco estrelas Que é repetido Vem um repetido com certeza Deixa eu ir lá ver, mano Quantas medalhas dessas eu tenho, tá ligado Ah, que Não, vou olhar, não Não tem 20, não Mas, mano Esse é o vídeo de hoje, galera Que eu me ferrei bonito Deixa o like aí, mano Compartilha pro canal Voltar a crescer, tá ligado Nós demos aquela estagnada Mas é isso aí, mano Tão um cavalo espirrando ali Espero que não saia no vídeo Tá ligado Ué, mano Cadê a Nelion, velho Ah, então Ela não deve estar com uma espada, não Ela deve estar com uma arranca Mas esse é o vídeo de hoje, mano Compartilha Deixa o like Ela ficou três barracinho Que é nóis, mano Fui